É bastante positivo, Rocamã, principalmente pelos feedbacks que estamos recebendo até agora, de bolsistas do país, do exterior, né? Acho que assim, conseguimos atingir o objetivo desse encontro, né? Que foi assim, proporcionar uma reflexão sobre o papel dos bolsistas do Game Show, né? E promover essa grande integração, esse grande network entre Christian 6 da América Latina, Caribe, né? E fortalecer essa nossa conexão com o Japão, né? Eu acho que o evento, ele proporcionou esse laço, né? Fortaleceu as associações locais, né? E os bolsistas, né? Entre os bolsistas do próprio país. E a gente precisa agora trabalhar para fomentar, né? Para continuar trabalhando essa relação que foi estabelecida e cada vez mais fortalecer as associações desses 11 países. Foi muito especial esse encontro.